Flávia Arruda Ela que eu quero pra ser nossa federal 2200, Flávia Arruda Ela que eu quero pra ser nossa federal 2200, Flávia Arruda fez, Flávia Arruda faz Deputada federal, vai fazer muito mais Flávia Arruda fez, Flávia Arruda faz Deputada federal, vai fazer muito mais Lá vem Flávia Arruda, mulher de muito valor Já mostrou o seu trabalho, muita gente ajudou Lá vem Flávia Arruda pra cuidar do social E fazer muito feliz o Distrito Federal Em Flávia você pode confiar Flávia Arruda, ela que eu quero Pra ser nossa federal, 2200 Flávia Arruda, ela que eu quero Pra ser nossa federal, 2200 Flávia Arruda, ela que eu quero Pra ser nossa federal, 2200 Flávia Arruda, ela que eu quero Pra ser nossa federal, 2200 Federal E aí